Boa tarde a todos, às 13 horas e 15 minutos do dia 14 de setembro de 2023, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de operação na Baía de Guanabara, Baía da Ilha Grande e Baía de Sepetiva, ou em portos, mesmo estando certificados ou autorizados. E contando com a presença dos senhores deputados, deputado Alucinha, deputado Valciaza, deputado Valdeci da Saúde, tem mais dois deputados chegando aí que eu falo. Dou por aberto os trabalhos da primeira reunião ordinária com o objetivo de obter as oitivas dos representantes dos seguintes órgãos. Diretoria de portos e costas, o contraalmirante José Luiz Ribeiro Filho, superintendente de segurança de tráfego aquaviário, o contraalmirante Sérgio Gago Guiga, assessor-chefe de segurança do tráfego aquaviário, capitão de fragata, Périx Alves Arraes, chefe do departamento de tráfego de embarcações e assistência de salvamento, capitão de corveta, Tatiana Rezende da Silva Berger, assessoria jurídica. E do Tribunal Marítimo, capitão de corveta, Jones de Souza Silva, assessor-chefe de justiça e legislação. Eu quero passar a palavra para a deputada Lucinha, ou melhor, chegou agora também o deputado Flávio Serafini. Lucinha, quebrando o protocolo um pouquinho, eu gostaria de repente de passar a palavra para eles, para eles se apresentarem aqui a essa comissão. Boa tarde, eu estou representando aqui o diretor de postos e costas, esse é o ministro Salgueirinho, eu sou o contraalmirante da reserva José Luiz Ribeiro Filho e a minha função, meu cargo é de superintendente de segurança de tráfego aquaviário da diretoria de postos e costas. Boa tarde, sou o contraalmirante Sérgio Gago Guida, sou assessor-chefe de segurança do tráfego aquaviário, trabalho também na diretoria de postos e costas. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou o capitão de fragata do quadro técnico Pericles Alves Arraes, sou chefe do departamento de tráfego de embarcações da diretoria de portos e costas. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou a capitão de corveta Tatiana, eu componho a assessoria da diretoria jurídica da diretoria de portos e costas. Boa tarde a todos, sou o capitão de corveta do quadro técnico da Marinha Jones de Souza Silva e venho representando o juiz-presidente do Tribunal Marítimo. Obrigado, senhoras e senhores, e com a palavra agora a deputada Lucinha, vice-presidente dessa comissão. Boa tarde a todos e todas. Eu vou me reportar aqui que a primeira urgência pública que foi realizada por essa casa foi no dia 28 de junho, às 10 horas da manhã, através da Comissão de Saneamento Ambiental, na qual nós estávamos discutindo o grande problema que ocorreu com aquele navio granelheiro lá no porto de Itaguaí, no deslocamento desse granelheiro. Ele ficou preso num barranco durante dois meses. Vamos fazer a minha fala inicial, relembrando um pouco que é importante, vocês estão chegando agora, que vocês possam entender o grave problema que ocorreu naquela área de Sepitiba e que depois foi levado o problema para a Bahia da Ilha Grande, depois, quando estava marcada a visita e o conjunto da Marinha com a Comissão de Saneamento Ambiental, por incrível que pareça, dois dias antes, nós tomamos conhecimento que o navio já é zarpado para Singapura. Então, uma coisa que, no entendimento dessa casa aqui, nos surpreendeu, porque nós queríamos fazer a vistoria para ver as 180 mil toneladas de minério que estavam naquele navio. Eu fazia uma fala inicial, lembrando aqui do marinheiro que deu o seu depoimento. Uma eia de máquinas de uma embarcação sem motor Carlos Alberto Almeida, de 52 anos, vem desempenhando ao lado de outro tribulante a mera função de vigia a bordo do gigantesco navio granelheiro São Luís. E esse é o São Luís da ponte em Niterói. Parecia um dia de trabalho normal, até porque, por volta das 17 horas do dia 14 de novembro de 22, foi notada a movimentação diferente da proa. O vento que soprava a mais de 57 quilômetros por hora preocupou a dupla que tomava conta do navio parado na Baía de Guanabara, desde 2016. Então, tinha dois tripulantes apenas tomando conta do navio, que estava lá parado desde 2016. Quando a marra da âncora se rompeu, Carlos Alberto imediatamente ligou para o advogado da empresa administrativa da embarcação, que teria entrado em contato em seguida com a capitale dos portos, mas, segundo eles, nada houve de resposta. A sala, então, foi acionar a âncora de emergência, já que o motor São Luís não operava há anos. Foram 30 minutos de desespero, até que a imensa embarcação passou a flutuar a deriva rumo aos pilares da ponte Rinitelaide. Todo mundo acompanhou no sério da própria empresa. Carlos Alberto disse, depois, quando a gente viu que o navio ia bater, não tinha mais nada o que fazer. Ficamos com muito medo, medo de morrer. Não conseguimos chamar os rebocadores e também não conseguimos ativar a âncora de emergência. Ela estava travada. Imagina se o navio derruba a ponte e um carro daqueles cai na água. O desespero que ia acontecer e, principalmente, alcançando uma proporção imensa de volume desse problema. O navio foi construído em 1994. Não opera desde o início de 2016. Quando chegou ao Rio, foi ancorado na Baía de Guanabara. Permanecia, até então, preso pela âncora de 7,5 toneladas que a maioria de embarcação fundiada. Carlos Almeida afirmou que o mesmo que os motores funcionassem, depois mesmo, mas nem que o motor funcionasse, seria necessário pelo menos quatro funcionários para acionar. Só tinham dois. E valia cerca de uma hora para fazer a embarcação se movimentar. Então, o grau de desespero de quem estava nessa embarcação, como tripulante, ao mesmo tempo sabendo que o navio estava à deriva, ventava muito naquele dia, as pessoas devem me recordar, e o navio foi de encontro à ponte de Niterói. Estamos contratados como auxiliar de serviços gerais, mas o trabalho da gente é só vigia. O navio não tem energia porque não tem gerador. O rapaz da empresa que traz a comida uma vez por mês, disse o funcionário. A Baía de Guanabara, Baía de Sepiti, Biliagrana, eu vou fazer um breve histórico aqui. Viraram um grande cemitério de embarcações. Dezenas de navios abandonados em estado precário são vistas em toda a região e causam um grande risco à população e à vida marinha. Problemas de saúde coletiva, problemas de navegabilidade, impacto no turismo e grandes perdas econômicas no setor pesqueiro do nosso estado. Pelo menos, 10 mil embarcações navegam por ano na Baía de Guanabara. Esse é um dado depois que eu gostaria de dar a confirmação de vocês que são representantes da Marinha do Brasil. São 10 mil embarcações que navegam por ano na Baía de Guanabara. A colisão do navio São Luís, com a ponte de Niterói, chamado-se navio Fantasma, totalmente corruída pela ferrugem. No dia 14 de novembro de 22, mostra o perigo do desastre de outras embarcações também abandonadas que podem causar na Baía de Guanabara. O São Luís é uma embarcação de 60 mil toneladas, que tem 244 metros de comprimento e 42 metros de largura, capacidade para transportar 40 mil toneladas de carga. Segundo a Marinha, o navio São Luís estava ancorado há seis anos. Olha há quanto tempo está um navio ancorado há seis anos. A embarcação permaneceu na Baía de Guanabara desde fevereiro de 2016. Este é um dos exemplos que podemos chamar de cemitério de embarcações ao longo dos anos na Baía de Guanabara, como também em outros bairros. Devido a ferrugem, pelo tempo de abandono, uma embarcação pode ser a sua âncora rompida. Sem controle, pode acabar atingindo um terminal de passageiro, uma área portuária, até mesmo um navio que esteja navegando próximo. O navio São Luís já atingiu três pilares da ponte de Niterói, causando grande transtorno na população e poderia ter sido muito pior. A ponte poderia ter sido um abalo e aí nós temos interrompido Rio-Niterói. Hoje existe o risco de desastres ambientais, como em outras colisões, vazamentos de óleos e de outras substâncias químicas metais pesadas por conta de dezenas de embarcações abandonadas nas nossas baías. E é verdade, quem anda, faz o trajeto Rio-Niterói, passa lá pelo Carvalho de São Francisco ali, desde perto essa dura realidade. Só no Carvalho de São Lourenço, como o pessoal chama, entre Niterói e São Gonçalo, dezenas de embarcações de diferentes partes estão abandonadas, enferrujadas e apodecendo. Isso tem provocado impacto e prejuízo à pesca, impedimento da navegação daquele trecho da Baía de Guanabara. Também há muitas embarcações afundeadas no Carvalho de São Lourenço, que é o principal via de acesso do Terminal Pesqueiro de Niterói, que atinge diretamente a vida do pescador. Os pescadores de Niterói de São Gonçalo, se repetir para Guaratiba, e outros são grandamente prejudicados. Eles não conseguem chegar com o seu pescado pelo risco de bater nas pontas de ferro de embarcações afundadas. Mas existem também outros pontos em que as embarcações abandonadas, como em São Gonçalo, próximo à ponte e no entorno da linha do governador. Quer dizer, são diversas embarcações na mesma situação. As autoridades sabiam há seis anos, que é um fato que todas as autoridades marítimas tiveram conhecimento, que esse navio já estava há seis anos parado, que é um cladeiro com o passar do tempo pela corrosão poderia se soltar, e foi o que aconteceu. As autoridades sabiam que há seis anos o navio São Luís apresentava risco de acidente. A justiça chegou a determinar que o navio fosse retirado, mas nada foi feito. Aí vem a complementação. Em 2016, a justiça alertava para o risco de dano. em um processo tramitando a justiça federal, a companhia de DOCAS, porte do Rio de Janeiro, informou que, em 2019, o navio São Luís encontrava-se em aditamento adiantado o estado de deterioração e que a corrente da âncora estava danificada, podendo deixar a embarcação à deriva. Então, a marinha já tinha conhecimento disso. Um fato que fosse pegar qualquer um de surpresa. A marinha tinha conhecimento que isso poderia acontecer. No fim do ano passado, a justiça determinou a navegação Monsur, responsável pelo navio São Luís, retirar essa embarcação para um lugar seguro, fora do porto. Na ação, o ofício da campanha dos portos mostra que o navio apresentava risco à segurança da navegação, à poluição do mar e das instalações da Baía de Guanabara, inclusive da ponte em Niterói. Aí nós temos espaço aqui do Poder Judiciário, Justiça Federal. Sessão Judiciário do Rio de Janeiro, 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Conforme concluído o mesmo relatório técnico, evento 1, outros 13, anexado ao ofício 1515 pela Capitão do Esporte, emitido pela Câmara do Esporte do Rio de Janeiro, o navio em que estão representados risco à segurança da navegação e potencial poluição hídrica à navegação existente na Baía de Guanabara, bem como a ponte Rio de Niterói. Na ação, além de pedir a retirada da embarcação, a Companhia dos Docas cobrava a empresa de navegação Mansur, que era a proprietária desse navio granelheiro, o pagamento imediato de uma dívida de quase 7 milhões de reais pela utilização da estrutura portuária. Em 2018, a empresa informou que a embarcação seguia na Baía de Guanabara como garantia a relação da dívida. É um dos aspectos que nós temos que nessa CPI levar essa em consideração. As questões que existem de processos que perduram mais de 10, 12 anos, botem em risco a navegação na Baía de Guanabara e em risco à população como também a navegabilidade das pessoas que transitam ali ao longo da Baía de Guanabara. Em 2020, a reportagem da TV O Globo mostrou que o mesmo navio largado no meio da Bahia as autoridades não se entendem sobre quem deve retirar as embarcações abandonadas. Isso é um dos aspectos que foram analisados pela Comissão de Segurança e Saneamento Ambiental. E a população do Estado vai pagando o preço. Os pescadores e demais trabalhadores que tiram seu sustento da região estão em uma situação cada vez mais precária. Um desastre ecológico pode acontecer em qualquer momento põe em risco a população do nosso Estado. Como dissemos, São Luís não é o único navio abandonado na Baía de Guanabara. Infelizmente, temos o nosso cartão postal cheio de embarcações abandonadas em estado precário. Em trecho da Baía de Guanabara navios inteiros largados. Um tem a porta aberta sem ninguém dentro. As janelas de dia ficam abertas colocam ali droga, pode ter material de contrabando, tudo lá a Deus dará dentro da Baía de Guanabara. É o chamado cemitério naval ao longo da Baía. Em março de 2012 aí entra um dado que é importante quem nós, deputados, temos que irmos atentar. A secretária de Estado do Meio Ambiente solicitou a capelação do Porto indicá-la como órgão público interessado e responsável pela remoção e destinação de embarcações localizadas em diversos pontos da Baía de Guanabara. Então, antes era a mania do Brasil, a mania do Brasil aceitou a interpelação por parte do Estado e cedeu para, no caso, o INEA, o órgão do Estado, fazer a remoção desses navios. Nesse contexto, o comando do primeiro naval, o primeiro distrito naval publicou, em setembro de 2012, uma portaria pela qual autorizava a Secretaria do Estado e do Meio Ambiente a remover as embarcações abandonadas ou afundadas e designou a secretaria como total responsável pelas operações. Os custos teriam coberto pela venda das embarcações. Isso tudo não aconteceu. Ficou de dormir 12 até o incidente que aconteceu no passado na mesma situação. Hoje, depois de 11 anos, o que foi feito? A situação continua dramática. As embarcações abandonadas continuam na Baía de Guanabara causando cadeias mais risco à população. Aí tem outros detalhes aqui que fala também do navio, do navio, esse que também foi um grande problema que eu acho que vocês também tomaram conhecimento. Além de todos os problemas que eu acabei de relatar, no dia 10 de maio desse ano, o navio do Conrad com quase 300 metros de comprimento por 50 metros de largura que transportava a milha de ferro produzida pela Companhia de Deus do Canal Nacional na Baía de Cipitiva, no Porto da Baía de Cipitiva, perdeu o controle do leme e se chocou com o fundo da baía. Esse navio tinha 180 mil toneladas de minério. A colisão gerou danos ao casco, ao laço do casco. O navio especializado no transporte de carga-granel de bandeira da Libéria, transportava milhares de toneladas, 180 mil toneladas de minério, rumo a Singapura, no sudoeste aquático. O INEA afirmou ter sido comunicado o incidente apenas 15 de maio, ou melhor dizendo, cinco dias depois. Quer dizer, se a Marinha e o INEA não entram, vamos dizer assim, de comum acordo, como é que o INEA vai tomar conhecimento se a Marinha tomou o conhecimento e não repassou para o INEA? Então, na afirmação do representante do INEA, ele falou que se tomaram conhecimento cinco dias depois. E foi um grave acidente, porque quando você teve uma embarcação daquele tamanho, com 300 metros de comprimento, 50 de largura, tem 180 mil toneladas de minério, quando você tem de óleo ali dentro, muito, porque o navio estava se deslocando para onde? Saindo do porto de Taguaíra, para onde? Singapura. Então, ele estava com óleo, vamos dizer assim, um tanque que estava todo tomado de óleo, porque ia fazer mais de um mês do trajetório. O afirmação, aí colocou a questão do INEA, e aí, para poder terminar, uma questão interessante, porque eu estava observando aqui, eu peço até desculpa aos nossos nomes aqui, que existe a lei federal, de 1954, e depois vieram várias outras redes que falam sobre a organização do Tribunal Marítimo. Eu tive a capacidade de estudar todos os artigos que estão aqui. E, uma das questões que tem que ser levada em conta, que a responsabilidade é do DOCAS e do Tribunal Marítimo, porque a questão do INEA foi incapaz de resolver o problema. E nós não podemos também assistir de braço cruzado que as coisas aconteçam na nossa Baía de Guanabara, na nossa Baía de Sepitiba, na Baía Lidélia Grande, do jeito que se encontra. Então, a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Salão e do Ambiental, fizemos audiência pública para tratar dessa questão desse navio que transportava o minério. E eu me recordo como se fosse hoje, o representante da Maria colocou que nós iremos fazer uma vistoria no local. Porque, quando eles retiraram o navio da Baía, de Sepitiba, eles colocaram a Baía da Ilha Grande. Aí foi toda a movimentação da população de pescador, de morador, de turista na Ilha Grande, sabendo que a embarcação, aquele navio, estava ali, dentro da Baía da Ilha Grande. Foi marcada a vistoria, infelizmente, infelizmente, porque a Assembleia Legislativa não foi em conjunto com a Maria como havia combinado. dois dias antes da visita da inspeção que ia ser feita, deputado Fácil, filhos demais deputados, o Dauk, Valdeci, dois dias antes, a Maria foi para embora para a Singapura. E a Assembleia Legislativa, enquanto que a Maria não teve oportunidade de fazer a vistoria, que a nossa preocupação era que os pescadores haviam alertado a todo momento dessa casa. Então, eu gostaria de, nesse momento, pedir aos representantes da Maria, primeiro, a responsabilidade de vocês. Eu li tudo que diz respeito à questão do que significa o Tribunal Marítimo e a legislação federal pertinente a essa matéria. De que existe um conjunto de juízes que fazem parte desse tribunal e o senhor representante, no caso do presidente do Tribunal Marítimo. Então, eu queria saber, o valor da multa foi paga? A Marinha, Docas, cobrou da CSN o valor da multa? Porque tem o valor da multa. Ou essa multa foi perdoada? Ou até hoje, essa parte processual de fazer com que a CSN pague? São dois milhões de reais. Como diz aqui no Tribunal Marítimo que o senhor representa, diz que é o Tribunal Marítimo que emite a definição de qual o valor da multa. E a multa já tinha sido dada. Eu quero saber se foi paga essa multa de dois milhões de reais pela CSN. porque nós queremos fazer a contrapartida em favor dos pescadores artesanais, em favor da Baía de Guanabá e da Baía de Sepitiba. Então, tem que se pagar essa multa para compensar aqueles que sofrem do dia a dia com a falta de orientação até para poder pescar nas nossas três Baías. E uma outra questão que foi levantada e há pouco tempo foi passada pela imprensa, eu vi no jornal Globo, é que a Marinha tinha feito um acordo com a Universidade Federal Fluminense que ia fazer novamente o mapeamento que começou em 2012 que até hoje não acabou, vou fazer de novo, o mapeamento de todas essas embarcações para que elas possam ser retiradas da Baía de Guanabá como também da Baía de Sepitiba e a Baía da Ilha Grande que porventura tem na Baía da Ilha Grande alguns navios que estão lá parados há muito tempo para que a nossa navegabilidade possa existir, responsabilidade de danos a terceiros como pescadores, moradores da região não possam ser atingidos por um drama como esse. Então o Tribunal Marítimo acho que é importante se você até essa questão porque diz bem claro aqui que é a atribuição de vocês no caso do Tribunal Marítimo através de uma legislação federal que foi mudada de 54 para 66 para 97 e toda ela. Então a multa foi paga, foi emitida porque isso é de responsabilidade do Tribunal Marítimo. Desculpa o negócio eu me alonguei mas é porque eu estudei um pouquinho a matéria. Deputada Lucinha, o caso realmente é muito grave porque você falou apenas de três embarcações aí e pelo levantamento aqui do mapeamento georreferenciado em conjunto com a Universidade Federal Fluminense em 2018 constava 78 embarcações em 2021 61 embarcações. então acho que eu vou deixar ele responder a você primeiro que fica um por um quero também registrar a presença do deputado Jorge Felipe Neto deputado Flávio Serafili tem uma compromissão na outra comissão agora teve que se ausentar. Então eu vou deixar que vocês respondam a pergunta da deputada Lucinha. sobre os dois da Ponte em Niterói que também tem que pagar multa e do grandeleiro lá do True Conrad Sr. Presidente deputado Lucinha deputado Valdeci deputado Jorge Felipe Neto primeiramente é um prazer deputado Valdeci primeiramente é um prazer para a diretoria de Portas e Costas estar aqui ter sido convocada e veio muito feliz em poder estar podendo prestar os esclarecimentos a que dizem respeito a diretoria de Portas e Costas parabenizar essa casa pela importante iniciativa que essa casa está tendo em discutir um tema que é tão caro para a Marinha do Brasil como um todo como a Autoridade Marítima primeiramente nós gostaríamos de falar sobre como é organizada a Autoridade Marítima dentro do Brasil a Autoridade Marítima ela é delegada ao Comandante da Marinha do Brasil por meio da Lei 9.7 de 1999 e o Comandante da Marinha delega diversas atividades para diversos atores dentro da Marinha do Brasil cabe a Diretoria de Portas e Costas especificamente a normatização dos atos em caráter nacional e há uma Autoridade Marítima regional para cada uma das áreas dos nove distritos navais que envolvem o Brasil um localizado no Rio de Janeiro o primeiro o segundo localizado em Salvador que cuida de uma parte da área do Nordeste o terceiro uma outra parte da área do Nordeste localizado em Natal o quarto localizado em Belém que cuida da Amazônia Oriental o quinto localizado em Rio Grande que cuida da região sul do Brasil o sexto localizado em Ladário no Mato Grosso do Sul que cuida da área do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul o sétimo localizado em Brasília que cuida da área do Planalto Central em Tocantins o oitavo localizado em São Paulo que cuida da região de São Paulo e Paraná e o nono localizado em Manaus que cuida da área da Amazônia Oriental então essas vamos dizer assim essas autoridades elas cuidam regionalmente de cada área então nós gostaríamos primeiro destacar que há uma Autoridade Marítima Regional que cuida da região do Rio de Janeiro a quem cabe especificamente esses casos que foram relatados pela deputada Lucinha com relação a DPC cabe a DPC representar a Autoridade Marítima no que tange a normatização fiscalização dos assuntos ligados à segurança do tráfego aquaviário a Marinha Mercante e ao ensino profissional marítimo e a prevenção da poluição causada por embarcações plataformas ou suas instalações de apoio a fim de contribuir para o desenvolvimento do poder marítimo e face disso a DPC fica responsável pela regulação técnica da Autoridade Marítima subordinada inicialmente às leis e convenções e códigos internacionais ratificados pelo Brasil e decretos regulamentadores a partir disso expede normas infralegais de cunho administrativo as normas da Autoridade Marítima em um total de 29 normas que somam mais de 100 mil páginas e tem caráter nacional cada uma dessas autoridades regionais citadas elas também emitem normas decorrentes das normas da Autoridade Marítima que tem caráter regional por ser uma diretoria técnica especializada a DPC é responsável por estabelecer as normas como dito em caráter nacional ainda assessora tecnicamente os diversos agentes regionais da Autoridade Marítima que são as capitanias dos portos delegacias e agências da Marinha do Brasil nos casos que é demandada por estes agentes específicos e como também falado cabe a esses agentes o contato direto com os órgãos regionais e assembleias regionais que tem o controle dos casos específicos inclusive das demandas judiciais envolvidas e questões administrativas regionais na verdade a parte essa parte que foi dito de fiscalização na verdade a gente faz uma supervisão funcional das capitanias então só agregando as capitanias dos postos que nem é o caso da capitania dos postos do Rio de Janeiro ela que vem acompanhando estes casos eu tenho conhecimento dos casos do Turo Conrad do São Luís mas não nos detalhes de eu para mim até o Turo Conrad ele primeiro passou por uma vistoria lá em Septiba e eu não sei detalhes foi deslocado para a Bahia de Leira Grande mas a gente não tem conhecimento dos detalhes aqui para poder esclarecer a senhora então nós não somos da autoridade marítima o setor que poderia esclarecer os detalhes seria a própria capitania dos postos do Rio de Janeiro eles eles é que seriam os indicados para esclarecer esses pontos que a senhora colocou aí detalhes que a nós não nós não temos essa informação a capitania foi convidada num próximo momento tá e a é eu ia falar a capitania ela ela tem essas informações né ela ela acompanha e por exemplo do caso até de do True Conrad ela tem uma delegacia subordinada que é a delegacia de Itacuruçá que é a responsável subordinada a ela para aquela para aquela região então é esses pontos a gente não tem essa informação para poder esclarecer a senhora então deputada Lucinha vamos constar aqui na próxima audiência convidar aquele rapaz ali ó aquele ali tem que responder ele representante tribunal você está aqui representando um juiz é isso? sim senhora o juiz presidente do tribunal marítimo eu peguei a legislação aqui pertinente sim senhora que é de 5,54 depois foram feitas várias outras alterações de 66 de 91 várias alterações sendo que quando fala assim compete ainda ao tribunal marítimo aí cabe a você não é? mas você é você de forma carinhosa respeitada determinar a realização de legislação se necessária as úteis elucidações de fatos e acidentes de navegação delegar atribuição e instrução proibir ou suspender por medida de segurança o travo de embarcações assim como ordenar pelo mesmo motivo o desembarque ou suspensão de qualquer marítimo processar e julgar recursos de interposto nos termos da lei da aparecer nas consultas concernentes a marinha mercante que lhe forem submetidas pelo governo funcionar quanto nomeado pelos interessados como luz arbitral aos litígios patrimoniais consequentemente acidentes de fatos de navegação então por isso eu endereço essa pergunta ao nosso amigo aí a responsabilidade de acordo com o artigo 13 e o artigo 14 e o 16 desrespeita a questão da necessidade do tribunal marítimo de posicionar em relação a esses dois graves acidentes que ocorreram até porque julgar acidentes de fatos de navegação é de competência de vocês definir-lhes a natureza e determinação de causas circunstâncias da extensão desses danos indicando os responsáveis aí entra e aplicando os penas estabelecidas pela lei aí vem propondo medidas preventivas de segurança das navegações manter o registro geral e da propriedade naval então a responsabilidade do tribunal marítimo então estou fazendo pergunta ao nosso companheiro qual foi a penalidade que o tribunal marítimo ingressou na justiça contra essas duas que estão mais em destaque vamos deixar essas 60 mil padocas tem 61 encalhadas na baía de Guanabara mais pertinente essa questão do tribunal marítimo já que a responsabilidade de vocês de acordo com a legislação federal eu estou fazendo e dagando formular essa pergunta que eu lhe vi a resposta a resposta de vocês qual foi vamos dizer assim por parte do tribunal de justiça do tribunal marítimo qual foi a penalidade que vocês entraram com a ação contra a CSM porque foi um fato gravíssimo 180 mil toneladas de minério num navio que esbarrou e ficou encalhado durante dois meses então e foi comprovado que é de responsabilidade do tribunal marítimo de apresentar as multas e penalidades eu gostaria de saber porque isso não fica muito vago acontece e qual é a resposta que a sociedade tem qual é por parte no caso do tribunal marítimo e posição em relação a essa empresa inicialmente eu gostaria de cumprimentar aqui em nome do presidente do tribunal marítimo o vice-almirante Ralf Dias o excelentíssimo senhor deputado doutor Deodato presidente dessa CPI em nome de quem cumprimento todos os demais membros dessa comissão também parabenizar o poder legislativo do estado do Rio de Janeiro pela iniciativa acredito que seja um tema de relevante interesse de toda a sociedade e a pergunta da senhora deputada Lucinha assim dá um incêndio se a senhora me permitir até para falar um pouco um breve panorama sobre o que é o tribunal marítimo não é que pouca pouca gente conhece esse órgão federal que é único no Brasil e tem uma função muito relevante no que diz respeito a segurança da navegação o tribunal gostaria de falar um pouquinho sobre a gênese dele ele surge lá na década de 30 a partir de um acidente da navegação muito grave que ocorreu aqui no estado do Rio de Janeiro com um navio de bandeira alemã chamado Baden ele transportava passageiros estava com destino a Montevidéu salvo engano e ele saiu ele tentou zarpar tentou desatracar do Rio de Janeiro sem autorização da capitania dos portos na época então as fortalezas que é fortaleza de Santa Cruz ela emitiu disparos de alerta disparos de advertência mas a embarcação continuou navegando e aí houve a determinação para que se abrisse fogo contra aquela embarcação e morreram várias pessoas vários feridos a embarcação retornou então ao porto do Rio de Janeiro na ocasião o Brasil não contava com o tribunal marítimo e aí por conta disso foi aberto aqui apenas um procedimento administrativo e o caso foi julgado pelo tribunal marítimo de Hamburgo na Alemanha em face disso a sociedade brasileira ela despertou para a necessidade de ter um órgão técnico especializado para que o país pudesse apurar causas e responsabilidades de acidentes e fatos da navegação então foi expedida uma legislação na década de 30 e hoje nós temos a lei 2180 de 1954 como a senhora bem apontou que ela já foi atualizada algumas vezes que é então a lei orgânica do tribunal marítimo essa lei rege a atuação do tribunal marítimo pois bem o que o tribunal marítimo faz o tribunal marítimo ele tem duas competências a primeira delas é julgar acidentes e fatos da navegação o que é um acidente de fato da navegação artigos 1415 dessa lei 2180 2180 de 1954 eu vou apenas exemplificar para não me delongar por exemplo acidentes da navegação naufrágio encale colisão como aconteceu com São Luís ele colidiu com a ponte abarroamento quando são duas embarcações duas embarcações elas elas se chocam avaria defeito encalhe exatamente quando a True Corn toca o fundo lá exatamente senhora deputada então o tribunal marítimo ele julga acidentes e fatos da navegação e como se dá esse julgamento acho que é interessante também os senhores deputados saberem o procedimento para entenderem como o tribunal marítimo atua no caso específico do São Luís vou mencionar o São Luís foi no dia 14 de novembro de 2012 do ano passado eu estava até no centro do Rio naquele momento da tempestade curiosamente o Waze o aplicativo não dava eu moro em Niterói e o Waze não mostrava a ponte eu achei aquilo estranho e falei nunca vi isso e aí minutos depois eu via saber o que aconteceu que ele colidiu com a ponte em Niterói como todos os senhores sabem nesse caso quando acontece um acidente ou fato da navegação as capitanias dos portos delegacias ou agências que são órgãos subordinados eles instauram o chamado inquérito administrativo sobre acidente e fato da navegação então isso é conduzido no âmbito da capitania da delegacia e agência tem um encarregado eles nomeiam um encarregado um oficial nomeiam dois peritos e eles então ouvem as testemunhas eles tentam elucidar ali o que aconteceu fazem um relatório para eliminar apontando quais seriam as causas desse acidente ou fato da navegação e quem seriam os eventuais responsáveis então por exemplo no caso do São Luís esse inquérito foi concluído e chegou agora no final do mês de agosto ao Tribunal Marítimo ele está em fase de autuação e logo vai ser sorteado serão sorteados os juízes relatores e o juiz relator e o juiz revisor perdão quanto tempo demora porque isso aconteceu ano passado quanto tempo demora a tramitação dessa burocracia intensa porque contratar um perito no local fazer levantamento do que o fato que aconteceu com o São Luís se colidindo com a ponte de Niterói não é uma coisa que precisa de tanto refinamento técnico para isso quanto tempo demora porque até agora qual foi a punição de fato? Nenhuma agora está voltando novamente para as mãos lá do Tribunal Marítimo chegou agora chegou agora há quanto tempo já se deu isso? Presidente Deodalto posso complementar uma pergunta da deputada Lucinha? A senhora me permite uma parte? Então o processo está começando no Tribunal Marítimo sim no Tribunal o Tribunal Marítimo dois anos depois novembro dois mil e desculpa dois anos depois não 2022 está iniciando agora é um ano mais ou menos um ano e pouco estarrecedor muito muito é um tempo imagina as outras 66 embarcações que são fundeadas na Baía de Guanabara se acontece o mesmo processo fora eu só queria fora fora indagar o amigo aí porque demorou um ano a colheição aconteceu todo mundo sabia o porquê a âncora estava podre o navio estava desde 2016 parado lá na Baía de Guanabara poderia acontecer a qualquer momento será que não tem nenhum órgão de prevenção se daqui a pouco podemos ter novos casos acontecendo na Baía de Guanabara não tem nenhum órgão da marinha para ir lá fazer o levantamento a perícia para evitar futuros futuros problemas que possam ocorrer eu fico estarrecida porque é muito tempo se fosse um fato que fosse uma proporção mais técnica mas não é a âncora soltou porque estava corrida no tempo e colidiu com a Ponte Niterói graças a Deus que Deus é brasileira e carioca se não a ponte tinha caído e Niterói ia perder o controle ia perder a questão da ligação com o Rio de Janeiro tráfico com o Rio de Janeiro mas acho que é muito tempo aí o senhor colocou que determinou um oficial para um aí não dá aí com sinceridade nós enquanto parlamentares aqui nós somos exigidos da população qual foi a atitude que foi tomada pelo parlamento para cobrar e exigir que não aconteça mais acidente na Baía de Guanabara retirar as navegações que estão lá afundeadas de largadas e abandonadas aí o senhor vem aqui com todo respeito o amigo vem aqui agora está voltando isso é grave no meu entendimento é muito grave pelo que eu li aqui da legislação federal ela é mais rápida no papel ela é mais rápida porque aqui dá prazo se eu for buscar aqui eu vou dizer que dá prazo tem 30 dias e esse prazo parece que não foi estabelecido se eu buscar aqui na legislação eu vou mostrar para o amigo aí que tem um prazo depois do acidente tem 30 dias não é pra nomear ninguém não pra levantar as causas que aconteceu vamos dizer assim um incidente de uma embarcação como essa coligindo com a Bahia com a Ponte Rio de Terói aqui tem prazo você sabia que tem prazo? tem prazo aqui na legislação federal tem prazo eu me atento muito que está na lei porque se a gente joga a palavra só o vento entendeu deputado eu me atento muito na questão da lei na lei diz que tem prazo tudo na vida tem prazo se eu não pago conta de luz eu tomo multa porque tem o que? prazo se eu não pago a conta d'água eu tomo multa porque tem prazo tudo tem prazo um incidente como esse delega-se a outros representantes da Marinha para fazer todo o levantamento quase que um ano e nada então acho que é uma falha grave eu vou colocar nesse meu entendimento uma falha grave porque vocês são tribunal marítimo tem que julgar rápido porque você tem todos os elementos necessários sabe quando da empresa quanto tempo a embarcação estava parada a deriva que podia acontecer um incidente que tinha só dois tripulantes esse tempo todo então queria que você me respondesse que eu vou procurar aqui o prazo que tem tem o prazo está no artigo 13 14 e 16 senhora deputada sobre a questão professores deputados também sobre a questão do prazo do inquérito é isso que também eu estava explicando o tribunal marítimo é um órgão autônomo ele está vinculado ao comando da marinha a marinha do brasil mas ele é autônomo ele a gente não tem pra nós chega o inquérito pronto pra exemplificar pra senhora eu vou comparar mais ou menos com o poder judiciário tá então abre-se lá um inquérito na delegacia de polícia isso chega lá pro ministério público que o ministério público oferece a denúncia quando então o poder judiciário vai apreciar aquele fato tá então o tribunal marítimo senhora deputada a gente vê a questão a posteriori tá a gente não trata de fiscalização a punição que a senhora perguntou sobre a multa ela vai ser aplicada ao final do processo como funciona o processo então vai ser sorteado o juiz relator o juiz revisor são sete juízes altamente especializados e eles vão pescutar as causas determinantes de um acidente pode ser um acidente que realmente tem uma causa mais simples e pode ter outro que tem uma causa muito complexa meu parceiro meu companheiro meu amigo olha só não tem tanto tanto refino nessa questão o navio ele bateu na ponte de Niterói que poderia acabar com o rio e Niterói e não tem tanto elemento técnico pra isso não teve vazamento de óleo não teve nada disso foi só um navio que tá abandonado há mais de mais de 10 anos na baixa de Guanabara que colidiu com a ponte de Niterói será que precisa de tanto tanto detalhamento pra poder resolver essa questão aí a empresa não é multada no caso a CSN não é multada ela não é multada na questão do Tukon Rast ela não é multada em nada lá ficou lá dois meses parado lá trazendo dois pra população eu fico estrarecida porque aqui no regulamento de vocês que é a lei orgânica de vocês do Banal Marítimo diz bem claro que tem prazo é 30 dias e diz bem claro que considerando acidente de navegação o que é ser de navegação naufrágio encalhe colisão água aberta explosão incêndio ora está aqui no artigo 14 aconteceu o fato automaticamente tem que se tomar das providências isso em qualquer fato e é grave a marinha através do tribunal marítimo não ter conhecimento da gravidade dessa questão que pode ocorrer outras vezes na própria Baía de Guanabara então vou procurar aqui e vou lhe mostrar que tem prazo de 30 dias agora quanto tempo mais vai demorar quanto tempo vai demorar para a gente poder ter o valor dessa multa se ela vai ser revestida para os pescadores artesanais que vivem da pesca que foram altamente prejudicados em todos os sentidos então só a gente fica aqui deputado Eudaldo achando que não existe a lei existe a lei é uma legislação federal o comandante da marinha indicado pelo presidente da república diz todas as leis que depois vieram para aperfeiçoar e vir falando qual é que compete o tribunal marítimo eu estudei a matéria não compete aqui naufrágio aí eu fiz uma pergunta tão simples para o senhor responder quem são os responsáveis e quais foram as sanções e multas aplicadas pelo tribunal marítimo no caso da colisão do navio São Luís com a ponte em Niterói que poderia ter causado uma tragédia na Baía de Guanabara não tem resposta quais foram as sanções e multas aplicadas pelo tribunal marítimo no caso incidente ao navio granelheiro no Conrad que ficou dois meses parado avariado e depois de corrigir no fundo da saída do posto efetivo quais foram as sanções administrativas aplicadas pelo tribunal marítimo em relação a todas as embarcações abandonadas nas Baías de Guanabara e se pedindo a grande quais são as causas circunstantes de extensão do acúmulo de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara e se pedindo a grande não vou ter resposta nenhuma eu estudei me preparei e não vou ter resposta nenhuma Lucinha só para dar robustez a sua pergunta qual é o órgão preliminar para fazer essa investigação até chegar a você então senhor deputado quem faz quem instaura o inquérito conduz o inquérito sempre são as capitanias dos portos suas delegacias e agências quando elas concluem elas enviam então esse inquérito para o tribunal marítimo o tribunal marítimo autua o transforma em um processo sorteia um juiz relator um juiz revisor e então ela é remetida esse processo ele tem características semelhantes a um processo judicial ampla defesa contraditória a pessoa precisa estar defendida por advogado então esse inquérito esse processo recém autuado ele vai para a Procuradoria Especial da Marinha Procuradoria Especial da Marinha é o órgão responsável pela acusação muito semelhante ao Ministério Público são oficiais da Marinha então eles analisam o inquérito e aí então acusam representam contra quem eles entendem responsáveis pelos acidentes e fatos de navegação então o processo volta ao tribunal o colegiado de juízes especializados ele delibera sobre receber ou não essa espécie de denúncia no caso lá o nome técnico é representação e aí então o processo começa produção de provas pode ter novamente perícia até quando se chega ao final que se aplicam as penas que a senhora viu aí do artigo 121 da lei orgânica do Tribunal Marítimo é inadmissível o alargamento eu quero registrar a presença do deputado Rodrigo Amorim também obrigado com a palavra o deputado Valdeci da Saúde só para brilhantar as colocações da minha deputada Lucinha logicamente que teoricamente as respostas aí do capitão Jones de Souza são plausíveis eu queria saber de documentação comprobatória do passo a passo desde o dia do acidente no dia 14 de novembro do ano passado o que você tem de documento robusto para nos apresentar hoje nesse momento qual foi efetivamente as medidas que foram tomadas pelo tribunal então senhor deputado no tribunal quando a gente recebeu a convocação sabemos que um dos assuntos tem documentação comprobatória de que vocês tem feito a parte de vocês enquanto tribunal sim temos o inquérito ele foi autuado e seu poder nesse momento você tem essa documentação comprobatória então aqui não mas pode ser enviado a qualquer momento que os senhores solicitarem ela é pública o inquérito é público ele está sendo autuado no tribunal marítimo a gente pode encaminhar sim que os senhores solicitarem eu gostaria que encaminhasse o nosso secretário Leonardo é só perguntar esse navio São Luís está onde ele está atracado no porto atracado no porto que pode acontecer novamente um novo acidente não qual é a garantia que a população tem que ele não pode se desprender eles trocaram lá a população não tem conhecimento de nada trocaram a âncora que estava foi feita com reparo tem algum dado específico para poder apresentar a sociedade não tem a marinha tem que estar aberta para a população ela não pode estar fechada não quando a Assembleia Legislativa faz uma CPI ela faz porque a população está exigindo de nós resposta e a resposta que eu queria obter era hoje a multa foi expedida através do número tal, tal, tal a CSN no caso do granileiro lá o Tru Conrado foi emitida a multa por 180 mil toneladas não tem aí quando o senhor coloca aqui eu achei até interessante tem que fazer nova inspeção o navio já não está mais só foi para Singapura e aí? o navio não está mais foi para Singapura como é que vai fazer a avaliação do comprometimento que aconteceu na Bahia de Sepitiba e na Bahia de Eleia Grande se o navio já foi para Singapura fala para mim com bandeira da Libéria não tem mais como fazer nenhuma investigação nenhuma perícia nada o tempo já passou já liberaram o navio o interessante que liberaram dois dias antes da Assembleia Legislativa acompanhar a Marinha do Brasil na vistoria nesse navio granileiro para ver de perto a realidade porque o navio que vai para Singapura vai passar o mês de viagem ele estava tomado de óleo com mais 180 mil toneladas de minério qualquer dano que pudesse acontecer na Bahia de Guanabara ou na Bahia Sepitiba ou na Bahia de Eleia Grande ia ser um transtorno muito grande para a população então a pergunta é tão simples aí eu complemento ao senhor o navio foi embora e agora? como é que vai voltar para fazer feriça se já foi embora o navio? senhora deputada a legislação prevê a legislação específica até aqui a própria DPC que é responsável por ela essa legislação estabelece a realização de perícia já no inquérito exatamente prevendo essa celeridade no Tribunal Marítimo eventualmente não acontece muitas vezes mas pode ser que necessite de uma complementação mas essa perícia ela já vem realizada nos autos do inquérito então normalmente ele já vem com um robusto suporte probatório para que o Tribunal Marítimo essa documentação tem que ser encaminhada para o parlamento aqui para que a gente possa debruçar, analisar, estudar eu vou fazer que conste aqui nos autos o deputado Alucinha que ele encaminhe para cá essa documentação que o deputado Valdeci da Sônia também solicitou ao secretário dessa comissão Leonardo para a gente apurar esses fatos um prazo aí de no máximo 15 dias qual prazo? 72 horas? senhor deputado como eu represento o presidente do Tribunal Marítimo é necessário que eu chegue vou tentar fazer isso hoje ao retornar tipo achar com o presidente do Tribunal Marítimo solicitar que 72 horas então o inquérito é público é público onde é que a gente acha o inquérito? então ele está sendo autuado qual delegacia? é, tem um sistema no Tribunal Marítimo que pode ser acessado mas eu não tenho certeza aí não vou dizer se ele já foi autuado está no sistema eu conferi ele está lá mas eu não sei dizer realmente ao senhor precisaria verificar e imagina que não causou dano o dano imagina se tem quantos mil litros de óleo diesel dentro de um na Baía da Ilegrante como é que apuraria esses fatos? senhor presidente deputado na fala da Lucinha ela falou que esses navios abandonados na Baía de Guanabara passavam a ser responsabilidade do INEA concorda Lucinha? era do INEA através de um acordo que foi feito no passado depois voltou-se atrás porque o INEA foi inoperante aí a Marinha acabou assumindo a responsabilidade junto com a Universidade Rural a Universidade Fluminense fazer o mapeamento de todas as navegações e a Maria se responsabilizar pela retirada dos mesmos aí ficou sob a responsabilidade da Marinha um parêntese esse acordo com o INEA foram para as embarcações salvo engano sossobradas não para as embarcações com flutuabilidade não, não só com as embarcações que estavam encalhadas dentro do canal de São Francisco lá em Niterói e em São Gonçalo só para essas no caso esse navio que bateu na ponte não é responsabilidade do INEA? não isso é responsabilidade da Marinha do Brasil os encalhados sim os encalhados de responsabilidade esse navio que colidiu com a ponte a responsabilidade não tem nada a ver com o INEA não é com a Marinha então senhor deputado foi mencionado inicialmente aqui pelo almirante a questão cada região tem uma autoridade marítima responsável então a gente o tribunal marítimo não pode falar pela autoridade marítima eu estou aqui ressalto inclusive que eu estou falando da parte do tribunal marítimo é que o tribunal marítimo é bem amplo porque tem uma legislação federal específica para isso deputado Lucinha a gente está com o tempo nosso encurtando eu queria agora com a palavra o deputado Jorge Felipe Neto eu tenho alguns alguns questionamentos vamos começar primeiro ao perdão é coronel ou é Sérgio vocês ficam responsáveis pelo estabelecimento das normanhas então exatamente as normanhas estabelecem tripulação mínima de segurança sim na realidade quem estabelece a tripulação mínima de segurança são as capitanias mas as normanhas estabelecem as normas para o estabelecimento das tripulações mínimas de segurança então eu posso ter uma norma de segurança aqui no Rio de 5 tripulantes e posso ter no Espírito Santo zero zero especificamente não mas pode ter uma diferença dependendo da área de operação da embarcação a tripulação de segurança ela pode variar e fica responsável sempre a capitania dos portos fazer essa fiscalização das normas mínimas de segurança sejam elas quais forem exatamente ela inspeciona a embarcação estabelece a norma mínima de segurança em função a tripulação mínima de segurança baseado nas normas da DPC em função da área de operação dependendo da área de operação pode se requerer uma ou outra alteração daquela tripulação mínima de segurança tanto que quando uma embarcação ela é movimentada de um porto para operar em outra área ela é obrigada novamente a fazer uma vistoria naquela capitania para o estabelecimento da tripulação mínima de segurança e é possível que a capitania delegue isso à autoridade portuária caso esteja na área de fundeiro de atracação não é possível isso é uma responsabilidade e uma competência da autoridade marítima e quem fiscaliza a capitania em caso de desídia pode repetir sua pergunta a capitania poderia delegar a fiscalização para a autoridade portuária em algum grau não ela ficaria 100% sempre com a capitania em caso das normas de segurança e tripulação mínima etc inclusive navegabilidade e quem fiscaliza as capitanias as delegacias enfim esse contingente tudo é o tribunal não é basicamente a capitania tem dois tipos de fiscalização vamos usar essa expressão fiscalização o primeiro tipo de fiscalização é uma fiscalização operativa a fiscalização operativa é feita pelos comandos dos distritos navais todas as capitanias são subordinadas aos comandos dos distritos navais e elas sofrem inspeções inspeções operativas num ciclo de três anos pelo seu comandante de distrito naval também sofrem inspeções administrativas pelos comandos dos distritos navais no ciclo de dois anos além disso a diretoria de portos e costas faz visitações técnicas no ciclo de dois anos dos dois anos para orientar as capitanias dos portos e é seguro dizer então que a autoridade portuária é hierarquicamente inferior à autoridade marítima não não há uma relação de subordinação entre a autoridade portuária e a autoridade marítima não há subordinação hierárquica mas há subordinação legal nenhuma a subordinação de norma a subordinação das normas congentes que são passadas por vocês o porto faz o que quer não há nenhuma subordinação o porto ele tem a sua área de operação ele exerce a autoridade vocês baixam a norma o porto não tem que seguir não o porto não tem uma relação com a norma no que concerne as operações de embarcações é claro que o porto observa as normas mas o porto a autoridade portuária ela tem sua área de competência e a autoridade marítima a sua área de competência as duas coexistem então por exemplo vocês baixaram a norma 8 que trata do abastecimento combustível norma de segurança de granel líquido etc se o porto não quiser seguir ele não serve não o porto tem que seguir mas não há uma relação de competência ou uma relação de subordinação subordinação entre a autoridade portuária e a autoridade marítima mas as regras a serem seguidas são da marinha em cada área de competência todas as autoridades elas acabam seguindo as regras em cada área de competência por exemplo a autoridade marítima ela segue as regras da vigilância sanitária dentro da área de competência da vigilância sanitária por exemplo os nossos inspetores eles só podem embarcar em navios depois que a vigilância sanitária libera a inspeção ou seja libera para que eles possam embarcar então dentro do porto da zona portuária diversas autoridades coexistem autoridade portuária autoridade marítima autoridade sanitária autoridade fiscal autoridade policial que é a polícia federal então diversas autoridades coexistem ambas todas elas se respeitando como no aeroporto no aeroporto também cada um tem a sua área de atuação uma independência relativa mas aí existe as vezes é uma coisa que funciona quando alguém quer aquela coisa nas leis por exemplo lei dos portos ou na lesta as vezes eles colocam por exemplo a estabelecimento do do calado de uma embarcação é sempre uma autoridade em coordenação com outra é assim que está na lei então a gente em determinadas áreas a gente tem sempre é por isso a catania dos portos ela reúne esses entes para debater para se chegar a alguma solução que envolva mais de uma autoridade competente anuente para isso isso é importante essa pergunta porque no início desse ano a gente fez uma audiência pública para tratar justamente desse tema aqui pela comissão de meio ambiente conjunto salvo engano com a comissão de defesa civil ou com alguma outra comissão permanente dessa casa e os representantes do setor marítimo das associações dos operadores portuários dos estivadores inclusive o presidente da Porto Rio anuiu e estava presente então o presidente era tinha um nome parecido com o presidente da Petrobras Jean Paul Jean Paulo enfim declarando que já haviam avisado a capitania de que as amarras do São Luís se romperiam com alguns meses de antecedência ele declarou isso publicamente eles todos declararam aqui entretanto vocês estão me dizendo que eles poderiam isolado ou conjuntamente tratado do caso uma vez que estava na área de fundeio deles tanto é que não por outra razão eles decidiram fazer a tracação também na sua área justamente por entender que há uma responsabilidade relativa deles neste caso onde administrativamente houve desídia tanto da capitania quanto da da diretoria da Porto Rio enfim qual seria o procedimento que a DPC nas suas normas orientaria para a punição dos agentes públicos envolvidos bem não há norma da DPC que diga sobre a punição dos agentes públicos envolvidos mas nesse caso existiria o conselho da autoridade portuária que todas as autoridades que trabalham dentro do porto autoridade portuária autoridade marítima autoridade de vigilância sanitária policial dentre outras se reúnem em conjunto e poderiam tratar do assunto e para qualquer tipo de multa qualquer tipo de sanção tem que estar em lei não adianta eu botar na norma eu tenho que estar empoderado por uma lei para fazer isso e não há lei dizendo que eu possa punir uma outra autoridade existe o código penal não empodera a marinha disso mas nenhum deles não esse enquadramento via norma eu só não tenho dúvida não não uma questão de opinião essa autoridade portuária quando fala do porto do açú qual distrito naval que é responsável pelo porto do açú primeiro distrito naval qual a frequência que tem fiscalização no porto do açú nós temos que perguntar o primeiro distrito naval e a capitania dos portos especificamente no porto do açú não compete a marinha fazer a inspeção do porto agora das embarcações que atracam no porto compete a marinha isso tem que ser perguntado especificamente a capitania dos portos do Rio de Janeiro e a agência delegacia de Macaé capitania dos portos de Macaé e a agência de São João da Barra que são responsáveis pela área é porque existe uma indagação por parte da população que é correta quando fala capitania dos portos nós temos o porto do açú recente porto do açú recente então vamos de carga de embarcações gigantesca naquela área se perguntar de que forma a marinha faz a fiscalização de todo aquele material está certo embarcado nesses navis que atracam lá no porto do açú vocês não sabem responder porque a gente fala quando fala de carga a gente fala sobre a carga de porque aqui no Rio de Janeiro a gente não tem aqui grão lá no Tampato do Sul a gente transporta aqui em deminério está certo que vem lá de Resende Barra Mansa e que vem aqui para o porto de Itaguaí para se transportar levado para a China Singapur lá no porto do açú é um número muito grande de embarcações qual controle que existe para a marinha daquelas embarcações que atracam ali no porto do açú não existe nenhuma fiz uma pergunta para o senhor isso aí depende do distrito qual é a frequência da fiscalização dessas embarcações também nós não temos eu não acredito que o tráfico de drogas olha só o tráfico de drogas venha só na mão do vagabundo da favela não essa é uma convicção que eu tenho e eu estou com 62 anos de idade vem muito também pela questão das embarcações porque tem que ter a fiscalização não vai dizer que o contrabando que o tráfico de armas e de drogas venha só pelaquele cara que está na ponta da favela vendendo o bagulho ali na porta não no varejão não vem não porque a marinha tem que ter um papel de suma importância no sentido de ter fiscalização e eu estou falando do porto do açú porque existe denúncia da população que não tem coragem de colocar no papel do que está acontecendo naquela região lá porque é distante de tudo quem é que vai lá no porto do açú que é lá em Campos quem vai lá o que é transportado naqueles navios todos que tem ali será que vai ser transportado naquilo então a marinha tem que ter esse papel também porque é de fazer o que? a fiscalização eu quero que a marinha exerça o papel de fiscalização não é só fiscalizar o granelheiro a ponte o navio que bateu na ponte não fiscalizar porque lá no açú existem várias denúncias mas só que as pessoas não colocam no papel porque tem medo e eu não tenho medo de nada então gostaria muito que a marinha do Brasil fosse lá fazer a fiscalização você diz que não compete você diz que não compete a fiscalização dessas embarcações então como é que eu vou fazer? quem vai fiscalizar? vai ser o representante lá do porto do açú é só essa representação? não tem nenhuma representação da marinha se de fiscalizar essa questão toda ou o contrabando que entra no Rio de Janeiro e São Paulo vem de onde? vem de navio gente vem de contêiner não vem de avião já vem de avião varejão de onde vem tráfico de drogas de armamento vem tudo em embarcação por isso que esse tema para nós aqui na casa é muito importante a gente pega não só a questão das embarcações que estão encalhadas na Baía de Guanabara e vamos abrir vamos abrir essa questão eu fiz essa pergunta quem fiscaliza o porto do açú tem denúncia só que as pessoas não colocam no papel quem fiscaliza? qual é a representante da marinha que vai lá fiscalizar? bem obrigado pela pergunta deputado primeiro cabe a marinha por meio da lei 97 de 99 a fiscalização da segurança da navegação das embarcações com relação a segurança da navegação salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição causada por embarcações como nós já dissemos diversas outras autoridades trabalham dentro do porto e tem as suas devidas competências excepcionalmente baseado na lei 107 na lei complementar 107 pode haver a possibilidade da marinha do Brasil ser usada em operações de segurança quando devidamente autorizadas pelo comandante em chefe das forças armadas da presidência da república então não faz parte das atribuições usuais da marinha do Brasil e nem a marinha tem poder de polícia para tal para fazer esse tipo de fiscalização que a senhora falou tá exclusivo apenas quando a presidência da república determina e é aplicado o poder de polícia para tal em águas costeiras quem seria o responsável por isso é o NEPOM da polícia federal sim que não tem um barco no rio tem tem me diz aonde porque o único agente que eu conheço tá sentado na Venezuela ali dentro de uma sala então nós infelizmente é o único cara lotado no NEPOM é esse cara mas infelizmente nós não podemos responder pela polícia federal então deputado pelo que eu entendi se realmente tiver um contrabando esse contrabando ele vai passar que não existe um órgão fiscalizador só quando o salvo aguarda existir uma denúncia que vai lá fiscalizar realmente deputado Rodrigo nós estamos em maus lençóis eu elaborei umas perguntas aqui também presidente posso só concluir com mais uma pergunta ao tribunal com certeza deputado desculpa tomar o tempo de vossa excelência dessa comissão mas só pra gente só pra gente entender com clareza aqui o tribunal é responsável não de fazer ele não é um tribunal militar ele não vai punir um agente público militar de nenhuma forma ele é só pra questão comercial é isso? então senhor deputado obrigado pela pergunta isso corriqueiramente chega essa pergunta pra nós que as pessoas imaginam o tribunal marítimo tem a ver com a questão penal militar não senhor o tribunal ele existe exclusivamente para apurar julgar fatos e acidentes da navegação encalhe naufrágio explosão e aí tem um colegiado técnico são sete juízes três militares quatro civis e eles tem engenheiro tem capitão de longo curso da marinha mercante tem especialista em direito internacional mas no entendimento de vocês não há como o tribunal marítimo na sua jurisdição avaliar conduta civil responsabilidade civil de nenhum agente público envolvido nem dos portos nem da capitania seja ele qual for então se for avaliando a questão do acidente e fato da navegação o tribunal marítimo vai apontar quem foram os eventuais responsáveis pode ser alguma questão do porto pode ser alguém dentro do navio então o tribunal tem até que os juridicionados do tribunal estão tem um artigo aqui que fala especificamente quem são os juridicionados né pessoal da marinha mercante e vai falando aqui os marítimos estrangeiros os proprietários os empresários armadores os locatários e vossa vossa silência pode dar uma opinião pra gente só é a última pergunta que eu gostaria de fazer todos esses navios coincidentemente ou não são de paraísos fiscais em geral a gente está falando de Caimã a gente está falando de Hong Kong a gente está falando de Taiwan a gente está falando de Ismaurício eu nunca dificilmente eu vi um navio de um país com o mínimo de accountability de responsabilidade pelos seus pelos seus atos falando dos Estados Unidos uma uma Itália enfim um lugar que efetivamente se responsabiliza o tribunal marítimo nas suas decisões na sua no seu poder jurisdicional ele tem tido êxito logrando êxito em executar as punições previstas na legislação brasileira a esses agentes foranos em sediados em origem de paraísos fiscais então o que o senhor está mencionando a doutrina chama de os registros abertos ou bandeiras de conveniência são esses navios de bandeira estrangeira que não tem um vínculo muito efetivo com a embarcação exatamente então o tribunal marítimo ele aplica o princípio da territorialidade dentro do nosso território a punição então se o marítimo tiver aqui por exemplo vou mostrar um exemplo aqui de um acordo aplicar a pena de suspensão do exercício da profissão de comandante nas águas judicionais brasileiras então ele entrou aqui e a gente aplica a gente não pode aplicar fora do território nacional concordo aí a gente tem um outro problema depois de um ano o navio que é da Libéria já foi para a África não perdeu completamente a efetividade do tribunal marítimo o senhor acha que esse navio vai voltar para o Brasil em algum momento depende é possível se ele for um navio de linha ele vai voltar se for um navio que não tem linha regular realmente é possível que não volte e aí fica por isso mesmo ninguém é punido aqui enfim acabou então a gente vai punir dentro do limite da nossa jurisdição não existe um sistema uma interpol da vida algo do gênero que permita alcançar esse navio em portos forâneos sim senhor deputado existe a convenção das nações unidas para o direito do mar é a grande constituição dos mares então o que acontece é o país de bandeira também teria jurisdição sobre o que acontece com essa embarcação mas assim a gente não pode controlar o que esse país de bandeira vai fazer em relação ao acidente a gente controla o que acontece no âmbito da nossa jurisdição vossa excelência consegue mandar para essa comissão exemplos de que esse tratado seja efetivamente cumprido notificações a países forâneos etc algum nível de compreensão que o senhor possa dar a gente do cumprimento das normas brasileiras e da efetividade das decisões do tribunal marítimo então senhor deputado posso levar essa importante questão ao juiz presidente do tribunal marítimo para trazer uma resposta a essa igreja de comissão eu gostaria sim que colocasse à disposição dessa casa a resposta da pergunta do deputado Jorge Felipe Neto a palavra do deputado Rodrigo Amorim o microfone do deputado Rodrigo Amorim por favor cadê o pega o do Jorge Felipe Neto do Jorge Felipe Neto presidente primeiro quero saudar vossa excelência saudar todos os deputados deputada Lucinha sempre uma honra estar em alguma CPI ou comissão com vossa excelência pela combatividade e efetividade meu irmão deputado Jorge Felipe também já tive algumas vezes com vossa excelência presidente deputado Valdeci deputado Valdeci meu companheiro da comissão da CPI dos serviços delegados cumprimentar através de vossa excelência almirante todas as autoridades militares presentes todos presentes também primeiro parabenizar vossa excelência presidente num deslinde dessa questão fundamental para o Rio de Janeiro na verdade acabou se evidenciando quando o navio se choca contra a ponte Rio Niterói mas era algo recorrente já tiveram algumas iniciativas parlamentares tanto no âmbito estadual quanto federal para apurar o que qualquer cego enxerga passar na ponte Rio Niterói e ver aquela infinidade aquele deserto aquele cemitério de navios que obviamente alguma coisa aconteceria ali seja uma desgraça um acidente ambiental uma colisão alguma coisa ruim aconteceria ali isso é óbvio é importante a presença da marinha e o meu respeito aqui não só aqueles que acompanham meu mandato o meu respeito às forças de segurança sobretudo às forças militares e em especial a marinha não só por relações familiares mas nos últimos episódios recentes do Brasil a marinha fez elevar o nível de respeito até em relação às demais forças agora importante o presidente Deodalto iniciar promover essa sessão porque é capaz de da gente conseguir começar a entender e desvendar alguns aspectos que até perpassam a nossa autoridade como deputados estaduais há muita coisa carente de legislação federal e sem dúvida nenhuma o que a gente produz aqui na Assembleia Legislativa acaba sendo uma caixa de ressonância para incentivar os deputados federais e o Congresso Nacional a se mexer e tentar melhorar otimizar a legislação em vigor mas é importante começar pela marinha até para desmistificar algumas questões que pelo que pude ouvir um pouco do que já entendi anteriormente é um grande balaio uma grande confusão que se dá não só na questão aeroportuária mas na questão portuária são de fato como o almirante bem disse várias autoridades envolvidas de âmbito estadual de âmbito federal autoridades sanitárias a polícia federal autoridade portuária a polícia portuária existe aquela máxima de que na região do porto o crime que acontece do lado de fora do porto é competência da polícia militar dentro do porto da polícia não da polícia portuária portuária até a polícia federal mas tem a guarda portuária também é uma confusão de 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 competências e autoridades e até Brinks o cara roubou fora a polícia perseguindo pulou o muro é outra polícia mergulhou na água é outra polícia ou seja é competência para tudo que é lá fica claro para mim e aí eu vejo pela qualidade da representação e das respostas da lucidez das respostas e olha que estou acostumado a participar de algumas CPIs e tem embates sérios aqui com pessoas que omitem informações que não tem o bom senso e sabe discernir o que está sendo colocado me sinto muito a vontade de ter a Marinha do Brasil presente aqui para desmistificar certas questões mas a gente já começa com um problema grave que é da efetividade das normas do que é decidido no Tribunal Marítimo me permito de forma muito breve aqui as atribuições do Tribunal Marítimo é importante que essa CPI deixe isso claro e mais uma vez para a Avenida da Vossa Excelência que é julgar os acidentes e os fatos da navegação definindo a natureza e determinando as causas e circunstâncias e extensão é o caso quando o navio se choca na ponte além disso indicar responsáveis aplicando as penas estabelecidas na lei são penas para civis não para militares da Marinha são para aqueles que estão operando a navegação muitas vezes pessoas de fora do Brasil porque são armadores internacionais mas que permitem aplicar-lhes uma sanção mas desde que seja no âmbito do Brasil que se esse cara vai embora você perde a efetividade porque um tribunal de um país não pode ter efetividade sobre outra nação além disso propor medidas preventivas e de segurança à navegação é o que a gente pretende também como saldo dessa CPI com a interação com o tribunal e com a Marinha que a gente possa reformular isso no nosso âmbito de competência mas é fato que precisa ter uma reformulação uma melhoria nesse complexo de legislação manter o registro geral das embarcações de todos os componentes desse comércio desse transporte do tráfego marítimo a propriedade naval hipoteca naval e demais zonas sobre embarcações brasileiras no caso de penhora de contratos de hipoteca ou coisas do tipo e a relação direta com os armadores de navios brasileiros aí entra uma questão colocada pelo deputado Jorge Felipe muito bem colocada por sinal que a gente percebe que muitos desses navios que estão aí fazendo essa bagunça no território brasileiro são navios de países esquisitos países aí de paraísos fiscais países de comportamento um tanto quanto duvidoso então o primeiro ponto a gente se debruçar é tentar dificultar mais a entrada dessas embarcações aqui que não sejam para uma finalidade comercial efetiva e aí a gente vai no que a deputada Lucinha fala eu sou um dos que mais defendem operações de garantia de lei e ordem sou um dos que defendem pelo menos no entorno dos quartéis do exército por exemplo a operação policial das forças armadas mas a gente acaba esbarrando no que seria um grande avanço para nós se a marinha pudesse abordar embarcações excepcionalmente eu sei que isso é uma questão federal que envolve a autoridade da presidência da república mas a gente tem que tentar se mover de alguma forma para no Rio de Janeiro não sei se numa reunião com o comandante do distrito naval se a gente motivar algum senador algum deputado federal a levar isso à frente mas é fundamental que a marinha colabore com a polícia federal nessas operações que eu tenho certeza que pegaria muita coisa de podre na Bahia de Guarabara nas águas territoriais do Rio de Janeiro no Porto Açú na região norte noroeste fluminense na fronteira lá embaixo com São Paulo há muita coisa de errado acontecendo no comércio marítimo agora é importante que a gente possa definir essas competências de verdade e estabelecer aqui que rumos essa CPI toma no sentido de colaborar para desmistificar essas questões chegar a um consenso e tentar propor as melhorias necessárias para que a gente não tenha mais esses episódios acontecendo no Rio de Janeiro e que a gente possa dar um fim a esse cemitério de navios que se tornou o Rio de Janeiro muita coisa que acontece na administração portuária que a gente também precisa dialogar com as autoridades portuárias porque o Rio de Janeiro é um canal aberto importante no país sujeito a esses tipos de acidentes acidentes ambientais tem proposição do deputado Jorge Filipe presidente da Comissão de Meio Ambiente para tornar mais dura o regramento ambiental de atracamento de embarcações no Rio de Janeiro eu sei que foi algo muito criticado pelos empresários pelos armadores que óbvio não querem gastar com mais regras em prol da defesa ambiental mas além disso tem outras questões relacionadas ao tráfego marítimo que a gente pode avançar e eu tenho convicção que a Marinha do Brasil será a grande parceira dessa CPI nesse intento nosso de chegar a uma solução melhor a chegar a um bom termo e melhorar a vida a qualidade de vida do cidadão do Rio de Janeiro e defender o nosso estado desses episódios que com muita sensibilidade de vossa excelência estão sendo discutidos nessa CPI obrigado presidente muito boa a sua fala deputado Rodrigo Mourinho que hoje está muito livre as exportações e importação do nosso estado realmente tem que ter um rigor e um controle muito maior do que está sendo eu elaborei aqui cinco perguntas a DPC que eu vou falar aqui no âmbito da prevenção da poluição ambiental como pode essa diretoria contribuir no sentido de nos esclarecer sobre o impacto que as embarcações abandonadas podem causar no meio ambiente em especial a Bahia de Guanabara obrigado pela pergunta deputado Deodaldo a DPC além das normas ela emite as NORTAN são as normas técnicas ambientais da mesma forma que ela emite as normas da autoridade marítima voltadas para a segurança da navegação salvaguarda da vida humana no mar as normas técnicas ambientais elas são emitidas também para a parte de poluição então a DPC ela já colabora emitindo as normas técnicas ambientais e as NORTAN as normas técnicas ambientais no quesito do desmantelamento poderia a diretoria nos explicar a diferença entre descomissionamento desmantelamento e corte o desmantelamento poderia ser também chamado de desmante em primeiro eu gostaria de parabenizar a essa casa pela iniciativa e proposição da lei número 10.028 de 26 de maio de 2023 e também é importante como o deputado Deodalto colocou diferenciar as fases que envolvem a retirada de operação de embarcações uma primeira fase é o descomissionamento que compreende as ações ao término da vida útil do empreendimento plataformas sistemas submarinos ou sistemas desassociados e quando realizadas sobre ou as margens das águas jurisdicionais brasileiras salvo isenção dependerão da emissão de parecer da autoridade barítima emitido por meio das capitanias delegacias ou agências subordinadas isso como dito vale para todo o Brasil o qual não exibirá o interessado das demais obrigações administrativas perante demais órgãos responsáveis de controle da atividade em questão quando cabível sendo a esfera federal estadual ou municipal estão isentas dessa obtenção desse parecer exclusivamente os descomissionamentos a serem realizados em rios lagos lagoas represas e demais corpos d'água considerados vias não navegáveis ou trechos não navegáveis porque não é da responsabilidade da autoridade marítima o assunto se encontra regulado na norma da autoridade marítima 11 e pode ser acessada no sítio eletrônico da diretoria de portas e costas pelo link https dois pontos barra barra www ponto marinha ponto mil ponto br barra dpc barra norte deputada se a senhora quiser eu posso até passar toda essa fala para si uma segunda fase é o desmantelamento de embarcações no âmbito da organização marítima internacional a qual a dpc acompanha todas as definições e todas as proposições normatizações da organização marítima internacional as atribuições dos estados quanto a esse assunto estão previstas na convenção de hong kong para reciclagem segura e ambientalmente adequadas dos navios a imo adota adota em cooperação com a organização internacional do trabalho a ilo em 2009 esta convenção ressalta-se que essa convenção abrange genericamente as embarcações acima de 500 AB que nós chamamos de embarcações solas a convenção no ano de 2009 atingiu os requisitos para a entrada em vigor no dia 26 de junho de 2023 recentemente depois que Bangladesh e Liberia depositaram seus instrumentos de adesão assim sendo a convenção entrará efetivamente em vigor em 26 de junho de 2025 dentro da imo há esse instrumento ou seja quando ela atinge o limite para a entrada em vigor há uma carência de dois anos para que essa convenção entre em vigor em 2010 o estado brasileiro considerou mais aceitável naquele momento a não adesão à convenção de hong kong deve-se observar que o principal obstáculo para a não adesão para o Brasil à convenção está na indefinição de quem seria a autoridade competente conforme definido pela convenção uma autoridade governamental designada por uma parte responsável por desempenhar dentro de uma área ou áreas geográficas específicas ou dentro de uma área ou áreas de conhecimento tarefas relacionadas com as instalações de reciclagem dos navios a que estiverem operando dentro da jurisdição daquela parte como especificado na convenção até o presente momento este assunto ainda não teve uma conclusão ou seja o Brasil ele não é signatário da convenção de ronconto encontra-se ainda em tramitação da câmara dos deputados federais o PL 1584 de 2021 que dispõe sobre a reciclagem de embarcações estabelecendo as diretrizes para a gestão integrada e o gerenciamento dessa atividade incluindo as responsabilidades dos gestores da reciclagem do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis caso aprovado o PL poderá definir quem é a autoridade competente brasileira assim sendo a autoridade marítima brasileira entende que não há no presente momento na legislação nacional instrumentos legais que permitam a normatização do assunto ou seja nós só podemos ou uma autoridade ela só pode fazer a regulação de qualquer assunto baseado em leis decretos regulamentadores e a partir daí ela emite suas normas e mais ainda por que essa alteração da legislação não foi feita através de resolução porque aguardar o Congresso Nacional aprovar qualquer matéria desse posto demora tanto tempo precisa de resolução da própria Marinha não porque infelizmente a Marinha não pode fazer isso toda regulação ela tem que estar subordinada a uma lei e a um decreto regulamentador isso é uma obrigação poderia ser um decreto regulador então porque lei demora tanto tempo em Brasília uma lei vai ser aprovada de um alcance como esse demora dez anos há pouco tempo que nós aprovamos uma questão da área como foi dito como foi dito inclusive tem que ratificar inclusive não está nem relacionado que a Marinha é essa autoridade governamental competente então nós temos inclusive esse detalhe dentro da convenção de Hong Kong um dos fatores que foi visto pelo Estado brasileiro para não ratificar foi a não definição de quem é essa autoridade competente e isso nós estamos falando do Estado brasileiro uma comissão onde a Marinha faz parte mas é o Estado brasileiro fazem parte de diversos outros ministérios por isso que até esse seria o final da fala não está definida quem a que autoridade caberá essa legislação não sabemos qual autoridade competente vamos esperar agora a definição de Brasília uns três quatro anos para votar nessa matéria quem sabe peço até desculpa porque demora quatro cinco anos uma matéria para você votar na Brasília agora que aprovamos a questão do marco do saneamento ambiental que não existia eu só gostei de pedir ao meu amigo mais uma vez se possível no artigo décimo o Tribunal Marítimo exercerá a jurisdição sobre fala sobre o capítulo dois da jurisdição e competência eu gostaria que o senhor encaminhasse essa comissão parlamentar de inquérito algumas exemplos de embarcações mercantes de qualquer na sociedade em águas brasileiras alguma coisa que já tenha sido feita pelo Tribunal Marítimo que quando coloca aqui assim embarcações de mercantes estrangeiras em alto mar no caso de estarem envolvidas em qualquer acidente marítimo ou incidente de navegação no qual tem a pessoa física brasileira perdido a vida sofrido ferimentos graves que tenham provocado danos graves a navis ou a instalações brasileiras no meio do marítimo queria que desse algum exemplo um outro exemplo por exemplo os proprietários isso aqui é importante olha só Rodrigo preste atenção os proprietários armadores locatários carregadores consignatários né e seus prepostos no Brasil de embarcações de mercantes estrangeira aqui que tem um problema aqui que tem um problema meu amigo aqui que tem um problema como é que você vai simplificar isso aqui com ações empresas tá certo brasileiras que estão vamos dizer assim assumindo a responsabilidade das bandeiras estrangeiras em águas brasileiras como é que se dá isso quem tem de isso como é que se dá isso aqui está claro que embarcações de mercantes estrangeira como é que se dá isso a senhora deputada a senhora está mencionando especificamente aqui o a linha I isso os proprietários armadores isso carregadores consignatários e seus prepostos no Brasil de embarcações mercantes estrangeiras então é possível o estado brasileiro responsabilizar tanto o estrangeiro quanto o nacional que esteja representando essa empresa em tese estrangeira aqui no Brasil a gente tem diversos processos o tribunal marítimo joga centenas por ano e podemos selecionar alguns para apresentar essa comissão mas doutor Jones em que momento é apresentado esse responsável é na hora do alfandegamento é na hora da tracação é na hora que ele entra em água de zona econômica exclusiva como é que é isso senhor deputado muito obrigado pela sua pergunta muito interessante então é porque a gente está estabelecendo aqui em que momento que o tribunal marítimo entra para apurar isso o tribunal marítimo ele entra após a conclusão do inquérito de acidente de fato da navegação em regra então é depois que o caso aconteceu é muito semelhante ao poder justiário como eu estou dizendo para os senhores a gente não a outra parte da competência a gente não está entrando aqui então eu vou exemplificar depois que termina eu vou exemplificar o que acontece até a senhora leu aí a questão da medida preventiva de segurança era muito comum era muito comum só um parênteses quer dizer que depois que aconteceu o fato vocês vão perguntar quem é o responsável nacional quer um representante nacional por exemplo todo navio que atraca em Porto Brasileiro ele tem que ter um armador ou representante no Brasil você não arma normalmente ele tem uma agência que o representa não um armador policial deputado não um armador mas uma agência de navegação agência de navegação perfeito agência de navegação responsável em que momento a agência diz assim eu sou responsável por esse navio é na hora da tracação é na hora da navegação em área de zona econômica exclusiva é essa a pergunta essa agência ela normalmente ela faz todos os trâmites para o navio então ela se apresenta como agente do navio por exemplo ele dá o espaço de entrada ele dá o espaço aos diversas autoridades porque essa agência ela vai ter trabalho com a capitania dos portos mas também com a autoridade de vigilância sanitária isso eu sei mas a quem eu quero que saia da boca de voz de silêncio a informação a quem essa agência se reputa em primeiro lugar e qual a hipótese dela ter essa necessidade por exemplo se ela saiu da África está navegando em água costeira até o Rio da Prata para parar no pôr de Buenos Aires sei lá qualquer coisa do gênero não há necessidade de ter uma agência não há necessidade exatamente isso aí tem um acidente no meio do caminho em água brasileira ninguém é responsabilizado porque não tem uma agência responsável infelizmente a convenção das nações unidas no direito do mar ela prevê o direito de livre navegação da navegação de passagem inocente então essa embarcação ela tem mantendo o rumo e velocidade constante ela tem o direito pela convenção das nações unidas do direito do mar de passagem isso não vai impedir que ela vá que ela vá passar a gente só quer que haja um responsável nacional mas não existe essa previsão dentro da convenção das nações unidas do direito do mar porque a legislação brasileira não poderia prever isso independentemente da legislação internacional o Brasil é signatário da convenção então ele tem que respeitar a convenção e aonde que está na convenção aí é o caso da DPC aonde que está na convenção dizendo que você não pode responsabilizar ou adquirir um responsável legal quando dá navegação em água brasileira e você não está falando de não permitir a livre navegação você só fala o seguinte é uma condicionante a livre navegação em água costeira a zona econômica exclusiva brasileira precisa de um responsável nacional infelizmente isso não está previsto na convenção deputado então o Brasil como signatário a gente tem que respeitar a convenção presidente almirante o AIMU tem algum tipo de ingerência nessa questão a Organização Marítima Internacional ela estabelece um regramento que coloca resoluções diversas resoluções sobre diversos temas relacionados ao comércio marítimo mais embarcações aos marítimos dentre outras aí ela tem uma certa ingerência mas a lei maior a convenção maior nesse caso é a convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar e foi uma convenção que acabou sendo negociada por 10 anos foi uma convenção bastante difícil onde diversos países inclusive não são signatários mas a grande maioria mesmo dos países não signatários ela respeita ela respeita seus conceitos essa convenção por consequência é maior que qualquer resolução da AIMU sim bem maior do que qualquer resolução da AIMU ela fala em livre restrita navegação em qualquer água passagem é do signatário ela fala em direito de passagem inocente ou seja um navio navegando em rumo e velocidade constante sem uma uma ação deliberada de mudança de rumo ele está exercendo o direito dele de passagem inocente e tem direito de passar inclusive no mar territorial brasileiro o que significa passagem inocente só para ser mais claro por exemplo um navio que está vindo da Europa faz a dobra ali no Cabo Frio e está indo para Buenos Aires mas como é que você sabe que a passagem inocente que não tem droga no meio que não tem arma nuclear que não tem lício balixo inocente é que ele não está ameaçando a soberania porque justamente isso ele não está ameaçando a soberania ou seja não há uma guinada franca por exemplo para a entrada num porto a partir do momento que esse navio por exemplo precisa arribar no porto brasileiro aí sim ele precisa de um agente ele precisa de uma representação mas por enquanto passou a viria ele não tem finalizar e você é bem breve prometo assim como eu fiz a solicitação que vocês nos enviassem as ações que vocês fizeram em relação ao acidente do dia 14 de novembro do ano passado gostaria também que vocês nos enviassem todas as embarcações abandonadas na baía de Guanabara com material reprogramado assim como a identificação de todos os proprietários muito bom deputado se é que vocês têm esse documentário nós vamos deputado só ressaltando como já foi dito quem faz o acompanhamento específico das embarcações na região do Rio de Janeiro é a capitania dos portas do Rio de Janeiro então eu pediria nenhuma responsabilidade sobre os navios abandonados a capitania é da marinha a capitania é da marinha mas tem determinadas áreas então vocês estão se sentando a responsabilidade de nos enviar essas informações não nós só estamos solicitando para que seja solicitado diretamente a capitania nenhuma dessas informações nós não temos esses documentos então existem quase 100 embarcações abandonadas na Baía de Guanabara e vocês não têm as informações sobre essas embarcações é isso que vocês estão dizendo? a DPC ela não é responsável por controlar essas embarcações cabe esse controle não é competência do Tribunal Marítimo nem do Tribunal Marítimo eu estou falando pelo Tribunal Marítimo e nem da diretoria de Portos e Costas é competência da capitania dos portos do Rio de Janeiro que pelo que o deputado Deodato colocou será ouvida em uma próxima audiência então eu solicito ali ao senhor só pedir-se diretamente a capitania que terá todas essas informações com certeza deputado presidente Deodato só para fazer uma pontuação a pergunta que a gente tem que fazer da DPC é o seguinte vocês não acham que merece reparo a questão das normas das normais diante dos repetidos e segmentados dos fatos de embarcações sossobradas ou flutuando sem navegabilidade ou sem tripulação mínima nós tentamos fazer e fazemos continuamente o aperfeiçoamento das normas da autoridade marítima contudo como nós já colocamos toda norma da autoridade marítima ela está baseada primeiro em um dispositivo legal seja uma convenção que quando aceita pelo país se torna tem força de lei uma lei ou um decreto regulamentador todas as normas elas são baseadas nesses dispositivos legais então nada que nós possamos reparar ele pode estar fora desses dispositivos legais ele tem que atender a esses dispositivos legais então nós achamos bastante importante e como nós falamos desde o início a iniciativa dessa casa é fundamental para que primeiramente os dispositivos legais sejam aperfeiçoados e nós continuamente aperfeiçoaremos nossas normas uma última pergunta a DPC os senhores da diretoria tem conhecimento das atividades de corte de navio desmanche e desmantelamento da Baía de Guanabara bem como nós já colocamos a diretoria de portas e costas ela é normativa e não há uma autoridade competente para esse caso do desmanche ainda então nós não podemos responder por essas atividades vocês não tem o número de embarcações abandonadas na Baía de Guanabara mais uma vez nós não estamos dizendo que nós não temos o número de embarcação você pode informar planos de embarcações abandonadas existe na Baía de Guanabara não estamos dizendo que quem faz esse contrato esse acompanhamento é a capitania então solicitaria se eu fizesse esse pedido nós vamos convidar aqui deliberar para a próxima reunião convidar a capitania dos portos também convidar o INEA e todos os temas pertinentes que nós solicitamos e eu acho que seria adequado também o NEPOM da Polícia Federal porque é a força policial necessária aos casos complementares que a Maria não tem não se responsabiliza claro deputado até tem quando eu quero consta na deliberação aqui da próxima audiência nossa todos os temas aqui como é que eu faço que solicitar o presidente da república para fazer uma uma inspeção no Porto do Açú para que no caso a Marinha possa lá fazer a fiscalização no Porto do Açú entreviste as várias irregularidades que tem acontecido na realidade existe uma autoridade competente para fazer esse tipo de fiscalização policial que a senhora formulou no Porto do Açú a Marinha ela não pode fazer essa fiscalização por não ter o poder de polícia nessa área ela só teria o poder de polícia caso fosse decretada uma GLO específica para esse fim tá pelo presidente da república só o presidente da república tem esse poder não custa nada tentar Marinha vou tentar porque no Porto do Açú está uma vergonha então vamos apreciar só para finalizar vou respeitar a sua colocação mas o que está escritando é que compete se é o Tribunal Marista então a gente encerra por aqui e vamos chamar a capitania para poder conversar na próxima CEPI eu vou deliberar aqui os deputados todos os pedidos pleiteados pelos deputados aqui e convidar a capitania dos portos INEA e DOCAS os deputados que aprovam permanentes de combustão aprovados e o NEPOM também todos os pedidos dos deputados pleiteados aqui nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a presença de todos está encerrada a primeira reunião ordinária no ponto segundo não 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 Legenda Adriana Zanotto